Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui no Dragon Ball Xenoverse 2, pra continuar aqui com a nossa série, com o nosso grande guerreiro aqui, insano. E pessoal, ainda não abriu, tá? As missões lá pra nave do Freeze, então assim que abrir a gente vai pra lá. Fechado? Então, vamos nessa, velho, pras missões aqui da Patrulha do Tempo, porque a gente precisa upar aqui, né? Tchau, tchau. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Beleza, pessoal. Primeira missãozinha aí, ó. Poder X10, X2, transformações de OZARU. Primeira missão aí que a gente enfrenta o OZARU do Vegeta e do Nappa, né? Beleza, velho. Eu não tenho medo, não. Tá, eu já sei como é que funciona isso aqui, então só vamos tomar cuidado. Hum, a gente vai ter que recarregar aqui, aqui, pra tentar alcançar lá, velho. Eu coloquei aqui Galick Hole, galera, não sei se eu falei pra vocês, ó. Interessante, não é tão forte, mas funciona. E conserto da destruição cometa, o que que é isso, velho? Olha que legal! Não conhecia essa habilidade, galera. É super fraca, né? Mas tudo bem. O que eu tenho de super especial, eu não posso usar. Ó. Não sei porque eles não estão me atacando, mas tudo bem. É muito fraco isso aqui, velho. A gente vai ter que... Nossa, deve ir porrada do quê? What the fuck? Ai, caraca, agora ferrou. Cuidado, cuidado. Tá. Tô muito fraco ainda, gente. Calma aí, hein. Galick Hole nele, vai. Ai, ferrou. Quase que ele me acertou. Quase. Meu ki é muito baixo, velho. Que coisa estranha isso. Tá. Eu tô batendo no Vegeta, velho, mas tanto faz, na verdade. Ai, caramba. Cara, eu tenho que tomar cuidado que eu não tenho noção da minha vida, velho. Ela é bem baixinha também. Assim como a deles também, né? Ok. Beleza, vamos dar porrada, velho. Acho que porrada é o mais efetivo aqui nesse caso. Vai, mano. Impacto meteórico. Ih, já parou de levar dano? Por quê? Não entendi, mas tudo bem. Vamos correr dele, então. Ó, o outro também tinha caído, nem tinha visto, velho. Beleza. Goku, dá uma força aí, velho. Não tô vendo, assim, muito esforço da sua parte, não, hein. Macacão. Galick Hole. Ok. E sim, pessoal, eu pretendo colocar no meu personagem skills aí da raça Frieza também, né? Arcosiana. Mas, por enquanto não tem, eu tô usando o que eu tenho, tá? Não me julguem. Dá porrada nele. Porrada. Ah, eu não tô batendo onde eu devo, eu acho. Tem que ser na cabeça. Ué? O que acontece, gente? Olha lá, não tá levando dano. Será que eu tenho que matar o Nappa antes, velho? Eu não lembro. Eu acho que não. Faz sentido, não. Tá, Galick Hole. Aê, deu boa essa, hein. Ai, caraca, não me acertou, ainda bem. Olha lá, olha lá, vamos ver. Ele não tá levando dano, gente. Não tá levando dano. Tá, eu vou... É, ele tá falando pra quebrar a defesa do Nappa, gente. Só que eu quero acertar a cabeça dele, ok. Carga de poder máximo. Que zoado esse treco, galera. Por que que eu tenho que ir pro Nappa antes? Nada a ver, velho. Eu tinha que ir no Vegeta mesmo, velho. Se bem que pode ser que esteja seguindo alguma história, né. Eu não lembro, velho. Sinceramente, eu não lembro. Ai, ele tá levando dano, nem vi. Mancada minha. Levei agora. Tomei. Tá. Tá muito fácil isso aqui, velho. Vai, vai, vai. Vai, mano. Boa. Eu vou dar chute ali na cara dele, velho. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Desce aí. O chute aqui eu acho que é o mais efetivo, gente. Boa. GG. Metade da vida foi, velho. Oh. Tomei aqui. Calma lá, gente. Goku. Me ajuda? Por favor. Por favor, Goku. Toma. Beleza. O Goku tá dando umas porradinhas ali, velho. Que, querendo ou não, tá ajudando bastante. Vai. Eu já vou aqui na base do chute, galera. Comigo não tem essa não. Vai. Mais um galho que voou e chute na nuca dele, velho. Boa, garoto. Olha aí. Olha aí. Já era. Era só matar o Nappa mesmo. Medita? Filhão, você já tá com metade da vida, hein? É melhor você ficar bem quietinho, hein? Olha aí. Boa. Carrega bem, velho. Boa. Vamos pra cima. Nossa, ele caiu, velho. Ele caiu, gente. É até difícil de acertar ele, velho. Ah, que zoado isso aqui, hein? Boa. É, mais ou menos, né, gente? Não foi do jeito que eu queria, mas tá bom. Conserto da destruição cometa. Nem sei que porcaria é essa, velho. Ah, é esse golpe aqui, né? Ele escapou, velho. Ele desviou. Eu vou tentar usar esse golpe aí pra ver de novo. Ele tá pulando loucamente e ainda não acerto ele, ó. Não acredito que ele pegou o Goku assim, velho. Ah, Goku. Saiu muito ruim, né, velho? Qual é? Caiu nessa, velho? O cara tava girando ali toda hora pro mesmo lugar. Você não viu? Eu vou sozinho, então, né? Fazer o quê? Boa. Ah, ele caiu, ele caiu. Ah, meu Deus do céu. É muito fraco os golpezinhos, gente. Vai, vai, vai. Recupera um pouquinho de Ki. Ah, meu filho. É muito fraco. Uau. Eu não vou levantar esse Goku, não, velho. Não vale a pena. Boa. Recupera o Ki. Ele não passa ali? Ele tá entalado, velho? Really? Tá, vamos carregar o Ki mais uma vez e... Show! Vai. Vai pra cima. Vai, vai, vai. Vamos acabar com a vida dele, velho. Menos mal, gente. Mais pessoas pra nos ajudarem agora, hein? Show! Kuririn Gohan. E o Goku levantou. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, ele escapou aqui. Ai, droga. Nossa. Me acertou ainda. Cuidado. Agora vai, hein? Foi! Vai, galera. Vai, Kuririn. Vai, Gohan. Isso! Todo mundo ataca aqui. Pô, ataca aí, gente. Ataca aí, galera. Tá muito fraco vocês, hein? Uau. Todo mundo voou. Beleza. Mais um ataque que a gente consiga daquele jeito, velho. Vai ser bonitão, hein? Beleza. Vai lá. Galick Ho com toda a potência. Uau! Fez eu voar. De novo, cuidado. Errei, velho. Vai lá. No soco mesmo. Eita. Cuidado. Deu me acerta. Protegi, mas ele não ia me acertar. Galera, ele tá espertão agora. Desviando e tal, ó. Quem giri, hein? Vai lá, gente. Vai lá, gente. Ele tá no chão, galera. É mó ruim de acertar ele. Olha isso. Que zoado. Quase, quase, quase. Corre, corre, corre. Recupera um pouquinho aqui de poder. Beleza. Vou chegar mais perto aqui. Galera, tá acertando bonito os ataques nele, ó. Ó, não me acertou. Água. Sabe o que eu falei. Vai marcando. Eu tô quase morrendo aqui, ó. Boa. Derrubei. Derrubei. Já era. Toma. É nosso, gente. Foi o Kuririn que matou ele. Beleza. Nota D. Nossa, que nota... Nossa, eu tenho muito ponto pra atribuir. Eu nem sabia, velho. Doideira. E... 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 Que massa, velho. Nosso personagem todo sangrando ali. Beleza, galera. Mais uma missão cumprida. Vamos atribuir esses pontos aí que tá faltando, porque... Vai fazer diferenças aí, sem dúvidas. Bom trabalho. O tempo voltou ao curso natural. Fizemos algumas pesquisas e descobrimos que quem está manipulando a história são dois notórios criminosos. Bom, vocês já sabem quem são aí os criminosos, né, gente? Mira e Toa, sem dúvidas, né? Então, existe uma forma de detê-los e a gente precisa pensar, ok? Tá. Bora, bora, bora. Vamos pensar todo mundo aí. Enquanto... Eu vou atribuindo meus pontos aqui, porque eu tô faceiro com isso daqui, gente. E, galera, a cada missão que for passando, eu vou olhar lá nas fendas temporais pra ver se já abre a minha missão pra eu entrar pro exército frieza, porque ainda não abriu, tá? Mas agora eu não vou voltar lá só pra ver isso, beleza? Ah, olha aí, ó. Só porque eu falei, né? Hum, interessante, gente. Deixa eu ver. Na sala solo... Tá. Ok, ranking da Patrulha do Tempo, beleza. Registro de equipes... Tá. A partir dessa missão, a gente já pode jogar online. Antigamente, eu não podia, tá? Deixa eu colocar meus atributos aqui. Eu acho que eu vou colocar em... Vigor. Tudo em vigor, velho. Se bem que eu tô precisando de vida, né? Os pontinhos aí em vida. Top. E vamos ver aqui, pessoal. Vamos ver lá se vai dar pra gente entrar na fenda do frieza. Acho que ainda não. Na fenda não, desculpa. Na nave. Vamos ver. Ainda não, galera. Como eu falei pra vocês, tá fechado ali, tá? Mano, sempre no online fica esses barulhos de bateção, hein? Que eu não sei o que que é, mas tudo bem. Então, eu vou voltar ali e vamos fazer mais uma missão da Patrulha do Tempo. O que o Vegeta está tramando agora? Esse não. Não é o meu pai. O adversário roubou o corpo dele. Vocês já sabem, né, gente? Que é o Capitão Ginyou aprontando poucas e boas aí, roubando os corpos, né? Inclusive, ele faz isso com o Goku em breve. Olha o spoiler, hein? Então, vamos detonar todos esses caras Ginyou aí, que esses caras não são de nada, velho. Esse aí mesmo, né? Tem que tomar cuidado só com ele, mas de boa, velho. Vamos lá. Eu coloquei meus pontos em vigor. Espero que dê boa. Agora junto, as forças Ginyou. Caraca, velho. Já estão aí, ó. Todos insanos. Tô aqui pra ajudar vocês, galera. É nóis, hein? Ah, eu nem falei o que vocês acharam do meu traje ali com a roupa do Goku, pessoal. Coloquei porque é o que me dava bônus de vigor. Só por isso. Porque eu achei que não ficou muito bonito, não. Eu tenho essa consciência, tá? Ok. Atrás do Hikun, velho. Ei, Hikun. Ah, velho. Ele vai ficar fugindo. Eu tenho uma raiva disso. Eu não gosto de que fujam. Toma. Boa. Esse golpe aqui é muito fraco, na verdade, né? Isso aqui também não é daquelas coisas que... Minha nossa, que golpe forte. Mas, enfim. Boa. Eu não tenho nenhum super ataque por enquanto. A gente precisa aumentar o nosso Ki pra poder utilizar, né? É isso aí. Boa. Mandando bem aqui na luta, hein? Ok. Toma. Uhul. Isso aqui tira uma vida interessante do inimigo. Olé. Toma. Hikun vacilão, hein? Ah, errei, droga. Tomou. Tomou. Já era. Quem é o próximo, gente? Gordo. Gordo. Boa. Lindo combo. Venha, Gordo. Venha, Gordo. Não fuja, meu filho. Não quero que você fuja, ok? Toma. Nossa, perfeito, gente. Perfeito. Agora eu pego ele aqui, ó. Uhul. E lanço ele. Maravilha. Chuto ele que nem uma bola de futebol, ó. Ainda jogo uma rajada de Ki aqui, ó. Uou. Legal, legal. Ainda tem essa destruição cometa aqui, ó. É uma bola muito lenta, gente. Então nem compensa. Eu não gostei de setar que eu vou trocar depois. Boa. Nossa, foi moleza essa daqui, velho. Claro que vai ter a continuação, né? Mas foi... Ah, nota B, velho. Que mentira. Eu fui super bem. Tá. Vamos pra próxima, hein? Bora. É, Goku. Planos nefastos em ação. Aí, galera. Aí, hein? Tá, hein? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Vamos lá, hein? Falta o Jess e o Botter. Vamos lá. Depois o próprio Capitão Ginyu, né, gente? Que é a surpresa do momento, né, por enquanto. Ô, louco, os dois precisam de mim? Oh, você achou que ia me enganar então, é? Toma. Ô, louco, velho. Você tá achando que é o quê? Toma. Olha, não levou hit, galera. Não tá levando dano, ó. Mentira, esse treco. Pô, não vou bater nele, não, gente. Ah, Goku, hein? Olha só. Não sei quem é você, mas obrigado por salvar Kuririn Gohan. De nada, Goku. Pode me dar uma mão com mais uma coisinha? Que coisinha? Opa, já começaram a perder vida de novo, velho. Tá, eles tão caçando esferas do dragão. Será que eu tenho que fazer isso também, velho? Eu acho que eu não, né? Boa. Vegeta? Vegeta me enganou. Espera um pouco, alguém se aproxima de você. Eita, nós. Quem será? Ah, Jess, qual é, velho? Sai, sai, sai. Bem na hora que eu ia matar ele. Vixi, agora o bicho vai pegar, mano. Safado, hein? E agora eu tô contra o Botter. Ah, pra mim não mudou nada. A batalha tá no mesmo nível, gente. Vem cá, vem. Ô, louco, o Goku caiu, velho. Não, aí fica difícil, velho. Dois contra um. Eu odeio que isso aconteça, velho. Boa. Vai, eu tenho que acabar com o Botter logo, velho. Senão vai dar problema isso aqui. Droga. Beleza, ainda bem que eu tenho um vigor alto, velho. Relativamente alto, né? Boa, rapaz. Isso. Beleza, vou tentar mandar ele pra longe. Isso. Boa. Aê, galera. Nossa senhora, esse Botter não encosta em mim, galera. Olha ele aqui, loucura, hein? Boa. Cadê o outro? Tomou, tomou. Toma. Isso. Ô, fim. Não foi agora que o Goku se foi possuído pelo grande... Esqueci o nome dele. Enfim. Galera, mas então é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Foram muitas missões aqui. Acho que foram umas três em sequência. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram aí, gostam dessa série, não esquece de apoiar deixando seu like. A gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos e vamos evoluindo esse personagem aqui, hein? Que loucura. Isso aí, gente. Valeu, falou, fui! Fui! Fui!